Hoje é o dia da entrega, como só gravo agora, então quem está vendo, hoje é o dia da entrega até as 23h59 do trabalho de vocês. Como a gente combinou, a data de entrega é dia 2 do 10. Então, está disponível como avaliação bimestral, né, avaliação do primeiro bimestre, então vocês podem colocar o arquivo do trabalho de vocês, para que, então, vocês possam entregar o trabalho, tá? Então, vocês façam isso e lá fica disponível o link, como avaliação logo depois da semana 9, que é a semana dessa aula, né, que é uma semana aí da disciplina, tá bom? Então, vamos começar por aqui, então, deixa eu só abrir a minha apresentação. Compartilhar aqui com vocês, apresentar agora, Ia do Coromio, Aula 8, Aparece como Aula 8, mas na verdade, a primeira aula seria o plano, né, a apresentação do plano. Aula 8, mas a semana é a semana 9, né. Então, só rapidamente aqui retomar o processo, né, o trajeto que a gente fez, basicamente o que a gente percorreu até agora, né, a gente está fazendo essa transição do início do pensamento filosófico, na Grécia Antiga, então a gente está falando de século VI, entre o século VII e o século VI antes de Cristo, e uma Grécia que ainda viria a se tornar a polis, né, as cidades-estado, e aonde vão surgir os primeiros filósofos. E uma marca da filosofia, uma marca da filosofia é o pensamento racional, é a utilização da razão para se chegar às respostas relacionadas ao mundo, relacionadas à realidade. porque a marca que nós vimos mais, a característica mais clara do pensamento mitológico, da Grécia Antiga, pautada pela mitologia, é que a explicação do universo, do mundo, das coisas que acontecem, necessariamente passa por uma explicação do divino, por uma explicação dos mitos, por uma explicação que vem de fora. Então, é dizer que as coisas do mundo acontecem da forma como acontecem, porque os deuses assim quiseram, porque a divindade assim quis. E essas explicações, elas em algum momento não davam mais conta, sejam das reflexões ou da experiência dos primeiros filósofos, que vão procurar, então, para além dos mistérios, procurar entender a realidade, o universo organizado, entender, então, o cosmo, por isso eles são cosmologistas, né, fazem uma filosofia que se interessa pelas leis que regem o universo, e essas leis que podem ser compreendidas pelo pensamento humano. E essa é uma característica que já surge com o primeiro filósofo, Tales de Mileto, e depois com todos os outros, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Demócrito, e aí vai uma longa lista que nós vimos em algumas aulas atrás. A gente viu também como que esse pensamento racional, ele, que antes era direcionado apenas para a realidade externa, o ser humano, a partir de Sócrates, entre o século 5 e 4, antes de Cristo, ele vai trazer essas reflexões para o pensamento sobre a existência humana. Quem somos? O que é conhecimento? Para onde nós vamos? De onde viemos? E que parecem perguntas bem próprias de uma criança, né, que acabou de chegar no mundo e começa a se desenvolver e a fazer determinadas questões, e questões que, geralmente, os adultos não sabem responder. Então, quem está chegando aí, a aula está rolando já, então, subam na janelinha e subam no bom jeito, porque está rolando já. Mas boa noite para todo mundo que chegou. Então, Sócrates vai inserir para a gente na racionalidade, não só a busca da compreensão do universo organizado, mas também a compreensão sobre o próprio ser humano. que é chamado do nomos, que são as questões e a problemática existencial humana. São as perguntas que a gente continua fazendo e que as respostas, talvez, não sejam tão satisfatórias, mas a gente continua se perguntando. Qual o sentido da vida? O que é a vida? O que é importante, então, nessa vida? O que é ser um ser humano? e o que é um ser humano? E aí, Sócrates tem um papel importante, porque vai ser influenciador, pelo menos, diretamente, de dois filósofos na lista dos mais importantes da história, que é o seu discípulo Platão e depois o discípulo de Platão, Aristóteles. e essa característica de pensar o ser humano, as relações humanas, portanto, pensar a política, a ética, além de pensar o universo organizado, as relações entre os cidadãos, pensar todas essas questões que nos atravessam até hoje. Então, a gente viu o pensamento de Platão, de como ele se preocupa com a política, ou seja, com as práticas que dizem respeito à coletividade dentro da cidade-estado de Atenas e também uma preocupação com a Grécia, num tempo muito conturbado, o debate e a contrariedade que eles tinham com os sofistas, que eram aqueles que tinham uma ênfase na retórica, só que não estavam muito conectados e entendiam que nem haveria essa conexão com uma verdade. Não tem verdade, então o importante é a arte de convencer, a arte de persuadir o poder da palavra, a voz de comando e tanto Sócrates como Platão, como Aristóteles, são preocupados com a busca da verdade. Aí, uma pergunta existencial, mas o que é a verdade? O que é o conhecimento? A gente tem que procurar em algum momento responder essas perguntas, a gente vai tentar responder no decorrer ainda da disciplina, mas hoje a gente dá um contorno para um assunto que é essa transição do pensamento mitológico, onde toda a explicação do mundo passa pelo panteão dos deuses gregos, o mundo grego é explicado pelas divindades gregas, que vem explicada pelos sacerdotes, pelos poetas rapizodos, que são explicadas pelos bardos, pelos oráculos, e que nós não precisaríamos então refletir a respeito da vida e a respeito do universo, porque está tudo explicado. E a gente vai fazendo essa passagem, começando pelos filósofos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão e chegamos até a última aula em Aristóteles. E aí nós conseguimos ver então, ter uma apresentação, uma apropriação em termos de vida, uma apropriação inicial, e digo isso porque é interessante que vocês se interessam por prosseguirem em conhecer, prosseguirem em pensar que em um momento vocês debrucem sobre as obras dos próprios autores, de qualquer autor, ler o autor, a autora por eles próprios, em suas próprias palavras. Então, para entender Platão, precisamos ler Platão. Para entender Aristóteles, a gente precisa ler Aristóteles. E, além disso tudo, é importante que a gente faça isso amparado por uma reflexão que também seja crítica, que também seja filosófica. Não abrir a nota como se isso fosse uma verdade absoluta. Nunca é assim. E a gente vai falar ainda hoje sobre essa questão de verdade absoluta. Oi, querida, pode falar. Para entender, Sócrates tem que ler Platão e todos os outros, né? Principalmente Platão. É, necessariamente Platão, porque foi ele que foi o que deu voz para os escritos de Sócrates, né? Então, o que a gente, o que a tradição filosófica vai dizer é que, para entender Sócrates, a fonte mais confiável é Platão. Mas a gente consegue ver Sócrates em outros autores, inclusive no próprio Aristóteles, né? Mas, a gente vê o reflexo de Sócrates na existência do próprio Platão, né? E do próprio Aristóteles, que é muito interessante. Então, o Sócrates, ele acaba sendo uma figura, assim, meio, é, embora filósofo, embora não tendo uma relação da explicação do mundo com a mitologia, ele acaba sendo uma coisa meio mitológica, né? Porque ele mesmo não escreveu. Mas dá para acreditar que os escritos de Platão são bastante fidedignos, né? Se é exato, se não é exato, o senso comum já fala, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas acredito que o sentido do que Platão fala sobre Sócrates tem uma, tem uma preservação ali do sentido dele. Bom, então hoje a gente precisa, para terminar esse nosso percurso pelos períodos aí do início da filosofia, né? Nos primeiros séculos, da Grécia clássica, nessa transição para o período helenístico, como a gente falou, depois que Platão morre, a Macedônia invade a Atenas, Esparta, Felipe II, e depois Alexandre o Grande se tornam, então, imperadores da Grécia, e cada um a seu tempo, e depois vão estender os seus impérios para a Ásia, para a África e para outros espaços. O ponto é que isso vai mudando, as relações sócio-políticas, econômicas da região, e isso afeta também a filosofia. É interessante que a busca pela verdade, o pensamento racional, pautou Sócrates, pautou Platão, e pautou também Aristóteles nas suas trajetórias em tempos assim, tão turbulentos, tão conturbados. E é interessante pensar esses autores porque a gente também vive tempos conturbados, tempos muito estranhos, né? E eu não estou me referindo ao calor e a... Nada disso. E nem só a pandemia. Mas essa falta de reflexão e de chegar a compreensões sobre as coisas parece... parece muito com esse período grego que a gente tanto tem falado aqui nas nossas aulas. Então, hoje, para tentar dar um arremate para essa situação, não fechar a discussão, mas pelo menos dar um contorno, né? É interessante que a gente fale sobre as características centrais da racionalidade filosófica. Então, o que caracteriza a racionalidade que tanto se fala na filosofia e que vai continuar se falando, a gente vai continuar falando da razão no decorrer da nossa disciplina? autores vão dizer no século XX de que a história do pensamento ocidental, do pensamento desde a origem nos gregos, é a história da razão. Então, a história do pensamento e a história da razão significa que a razão é alguma coisa muito importante. Então, a gente precisa pensar sobre ela e precisa entender o que é essa tal de razão. Porque fala pensamento racional, pensamento racional pra lá, pra cá, blá, 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 mas ninguém fala o que é tal desse pensamento racional. O professor não fala, eu não li nos textos, ninguém sabe nada. Então, hoje, vamos apresentar isso, mas é interessante que vocês se apropiem disso através da leitura também. Então, vamos lá. Características centrais da racionalidade filosófica. Antes da gente prosseguir, só mais uma coisa. Vocês responderam o fórum sobre a racionalidade, eu li, não li todos, mas eu li a maioria, e eu acho interessante que alguns de vocês foram para o texto, procuraram responder as perguntas baseadas e baseados na leitura, isso é muito importante. Então, fazer essa reflexão, mas também perceber o que já escreveram sobre isso, o que o autor do livro que nós temos usado como referência está falando sobre isso. Fazer essa reflexão através da leitura é muito importante. Por quê? Porque a ciência e também a filosofia é uma comunidade. Então, é importante que a gente acesse o que já tem se falado sobre isso, que é diferente da gente aceitar a goela abaixo e o que nos contam. É diferente. Mas refletir a partir do que já está escrito é fundamental. A ciência e a própria filosofia é um esforço coletivo. Não é um esforço de grandes gênios. é um esforço da coletividade, do pensamento humano. Então, isso é uma coisa que eu queria pontuar para vocês que eu achei bacana. Então, prosseguindo aqui, eu quero ler com vocês para eu não me perder e não ir muito além aqui do tempo que eu pretendo com vocês. Então, eu queria falar sobre a palavra razão. a gente usa essa palavra no dia a dia e nem percebe que ela, na verdade, é uma palavra polissêmica. O que significa uma palavra polissêmica? Ela tem, significa que é uma palavra que tem vários significados e que esses significados dependem da forma e do contexto no qual é utilizado. A Shaui, no convite à filosofia, ela separa quatro sentidos da palavra razão. E é sobre essas que eu queria conversar sobre vocês, sobre a certeza, a lucidez, razão como motivo e razão como causa. No dia a dia, a gente usa a palavra razão em todos esses sentidos. Por exemplo, quando alguém nos questionam e falam assim, poxa, por que você está me dizendo isso? Por que você está dizendo isso? Por que você está falando isso para mim? Olha, eu tenho razão para dizer isso para você. Eu tenho, ou seja, a pessoa está querendo dizer, eu tenho motivos. olha, mas qual, não faz sentido o que você está dizendo, fulano? Não, mas a razão do que eu estou te dizendo é por conta de tal e tal coisa, ou seja, razão como causa. E por aí vai, a gente usa a palavra razão para um monte de coisas. A gente usa até, ah, porque fulano de tal se acha o senhor da razão. todo mundo quer ter a razão e parece que a palavra razão é uma palavra muito maltratada, que a gente não pensa muito sobre ela. Mas a palavra razão é uma palavra importante, porque essa palavra vai pautar a forma de pensamento da filosofia e também a forma de pensamento da ciência. É a forma como a gente vai pensar a respeito da realidade, que não é mais a forma dos mitos, das opiniões, das crenças, não é mais isso. Agora, a partir da filosofia, vocês como estudantes de psicologia, precisam aprender esse caminho do pensamento racional. Não dá mais para a gente falar, não é suficiente falar, eu acho, ah, eu sinto, ah, eu, eu, ah, eu acho que é por aqui. Não dá mais para fazer isso. a gente precisa aprender uma outra forma de abordar a realidade e as coisas. Então, vamos pensar sobre essas palavras. Então, a primeira palavra, certeza, ligada à palavra razão, é por conta da filosofia afirmar que a verdade é racional. Essa frase pequena, na verdade, quer dizer uma coisa bem importante, que é o seguinte, quando, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas sabe quando vocês ouvem uma história ou vocês ficam sabendo de alguma coisa e vocês falam, não é verdade essa história. Não. Fulano de tal. Acontece muito nas redes sociais, né? Você vai lá, coloca no Instagram, por exemplo, e aí você percebe a pessoa assim, meu, ontem ela estava em tal lugar e agora ela está em outro lugar, no outro lado do mundo. Não, isso não é verdade. ela não está lá. Pô, não é possível que tal situação é verdade. A gente desacredita das coisas e às vezes parece que a gente para por aí. Não, tudo bem, não fez sentido e está tudo certo. Mas, o que a filosofia pretende é que através do pensamento a gente consiga compreender as coisas e que existe algo de verdadeiro que pode ser compreendido. então, se a verdade ela é racional, significa que tanto o mundo e as coisas que existem no mundo, no universo, podem ser explicadas, podem ser compreendidas, assim como nós temos a capacidade de compreender essas coisas. Mesmo que num primeiro momento a gente fique espantado, surpreso, perplexos, mas, passado esse primeiro momento de espanto, a gente pode procurar entender as coisas que acontecem, ou seja, a verdade ela é racional, ela aponta para alguma certeza, certezas que nós podemos buscar com nossas próprias capacidades. Tudo bem? Outro ponto é a razão como lucidez. Aí ela pontua, por identificar a razão e lucidez, a filosofia chama a nossa razão de luz. A lucidez tem dois sentidos, né? Já viram uma pessoa bem idosa e que aí você conversa com ela e aquela pessoa é super inteligente, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente conversa com pessoas idosas e você fala nossa, a minha avó é super lúcida, o meu avô, nossa, super lúcido, nossa, a minha bisavó está com 300 anos, caramba, ela é lúcida, vai tentar passar a perna nela, ela está sabendo, ele está sabendo. Então a lucidez significa que essas pessoas têm uma capacidade de compreender a realidade, eles não estão vivendo num mundo a parte. Quando a gente usa a palavra lucidez, é isso que a gente está querendo fazer. Olha, está faltando lucidez ou tal pessoa tem lucidez, ela é lúcida. A palavra lúcida vem de luz, é alguém que tem luz. A gente fala que as pessoas são brilhantes, são geniais, são iluminadas, mas no caso da filosofia, a lucidez significa que o pensamento e a nossa capacidade de compreender o mundo é como se fosse uma lanterna, um farol. Está tudo obscuro, nebuloso, como se a gente estivesse na caverna de Platão, não estamos entendendo nada do que está acontecendo, mas o pensamento racional, a razão, ilumina as coisas e dá clareza para a gente poder tomar atitudes, para que a gente possa fazer as coisas de um outro jeito, de um jeito mais racional. Então, a luz tem essa capacidade de dispersar a escuridão. E a gente consegue ver objetos, consegue ver o rosto das pessoas, a gente consegue se desviar de coisas que podem nos machucar, a gente consegue fazer coisas que na escuridão nós podemos tropeçar e podemos nos machucar. Então, a razão como lucidez, como luz, como algo que nos tira de um espaço escuro e nos permite pensar com clareza. outro ponto é a razão como motivo. Por quê? Por considerar que sempre agimos e falamos movidos por motivos. A filosofia afirma que somos seres racionais e que nossa vontade é racional. O que isso significa? Que não dá para ninguém aprender absolutamente nada. Não dá para a Mirella, para o Paulo, para a Stephanie, para a Jaqueline, para o Tiago, para a Ana Paula, para a Charlene, para quem for aprender qualquer coisa se não tiver vontade de aprender. Eu posso ficar falando sem brincadeira. Eu posso falar aqui durante umas 36 horas seguidas, desde que eu tenha um chiclete e um copo d'água. Que seja, lógico, não o único, um copo de água cheio de água. Mas isso não quer dizer que vocês vão aprender alguma coisa. e o professor precisa ter essa clareza da realidade. Não é porque o professor muito fala, muito explica que os alunos vão aprender. Não. Pode ser que ninguém esteja aprendendo absolutamente nada. Mas, o que transforma a vida do professor de maneira mais suportável é que existe uma corresponsabilidade no conhecimento. que é vocês e qualquer outra pessoa desejarem conhecer. E se vocês desejarem conhecer algo, se vocês tiverem essa vontade, vocês vão conseguir compreender. Porque vocês têm capacidades humanas racionais. E o mundo pode ser compreendido e vocês têm a capacidade de compreensão. é o famoso match. Junta a fome com a vontade de comer. Junta a capacidade de compreensão que vocês têm com o universo que pode ser compreendido. Parece que foram feitos um para o outro a nossa razão e o universo que pode ser compreendido. Mas, para que haja esse match, para que haja esse encontro, para que vocês possam, de fato, conhecer através da razão, vocês precisam ter vontade. vocês precisam querer. Nós precisamos ser motivados a isso. Eu lembro, falando sobre isso, eu lembro do mito da caverna, que são aquelas pessoas dentro da caverna, a alegoria da caverna de Platão, que estão presas, acorrentadas e só vem um mundo de sombras, um mundo de opiniões, de crenças, onde nada não tem luz, não tem clareza. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Uma sombra pode ser, de fato, um cavalo, mas também pode não ser um cavalo, pode não ser uma pessoa. Essas sombras podem ser um jogo de luz, podem ser pura manipulação. Então, para que essas pessoas da alegoria da caverna saiam da caverna, elas precisam querer. Elas precisam querer abrir mão das suas opiniões e das suas crenças para obter um conhecimento feito da realidade. E isso é uma coisa que é da responsabilidade de cada um de vocês. É da responsabilidade da Mirella, do Paulo, da Ana Paula, da Stephanie, da Charlene, da Jaqueline, do Tiago, etc. Professor, quando você fala crença, você fala também da parte religiosa? Qualquer crença e refletida, que não foi submetida a uma reflexão. Por exemplo, hoje existe uma fala assim de, vocês devem já ter visto esse embate, que aqui no Brasil ele não é tão presente, mas ele é muito presente nos Estados Unidos, que é o criacionismo se coloca diante do evolucionismo. Então existe a teoria da evolução, começa com Darwin, e existem outras teorias do criacionismo, de que o universo é um universo de um design inteligente, de que o universo foi criado, porque é uma forma de fazer uma teoria que tenha uma relação com o divino, com Deus, criador. Sem valorar se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se isso é errado, o ponto é o seguinte, toda vez que me colocam alguma certeza, e eu assumo essa certeza, sem fazer uma reflexão a respeito disso, isso é uma crença. Então as crenças, Ana Paula, elas podem ser sim religiosas, mas elas podem ser crenças no senso comum, como muitas vezes as pessoas falavam, essa historinha já está bem batida, a média falava assim, a Amanda com leite faz mal. É um suco delicioso, mas havia esse mito aí no passado, manga com leite, os avós, principalmente no interior dos estados, não, manga com leite faz mal, você não pode tomar, porque isso é um horror. E é uma crença, é uma certeza. Pode falar, Stephanie. veio da época dos escravos, né? Essa questão da manga com leite veio da época dos escravos, né? É, o que dá para dizer é que veio do senso comum, né? Existe... Oi? Faiô. É, eu também ouvi que retoma a época da escravatura no Brasil, né? Para que não houvesse um consumo na concepção dos escravocratas de muito leite e muita manga e que isso era uma forma de controlar o consumo. Já ouvi isso também, mas também eu fico no âmbito do senso comum para dizer isso. O fato é de que, assim, a gente sabe que não é verdade. Ah, não, professor, mas eu tomei a manga com leite e me fez muito mal. Mas, de repente, meu amiguinho, o leite estava vencido ou você era alérgico às proteínas do leite ou à lactose, intolerante. ou talvez a manga estivesse passada. Então, a gente precisa... Falar isso para a minha mãe é querer apanhar, Do quê? Que a manga estraga? A manga estraga. Não, que não faz mal. Ela ainda tem esse mito da pop-up. Nossa, muito forte. Então, você entendeu, Ana Paula? Isso é uma crença. Mas não é religiosa, não está essa... Ah, mas eu li na Bíblia, eu li em tal livro que Deus quis assim, que a manga com leite faz mal. Tanto que a fruta que a Eva comeu foi a manga. E ela ainda bebeu do leite. Então, assim, são crenças. Estou brinquedinho. É uma coisa que virar aquela história, né, professor? Chinelo virado para cima, a mãe morre, né? Exato. Olha, eu vou ser bem sincera. Se eu vejo o chinelo virado para cima, eu corro. Eu vou levantar ele. Para mim, eu não quero que minha mãe morra, gente. Levantem o chinelo. Então, são crenças, né? São coisas que a gente acredita e a gente nem sabe por que a gente acredita, né? É isso. Isso é uma crença. Ela pode ser religiosa. Mas, não necessariamente ela é religiosa. Pode ser uma crença. A manga com leite. Por que a sua mãe acredita? Provavelmente porque alguém falou para ela. Porque ela ouviu essa história. E não quer dizer que, assim, nossa, mas eu vi. Nossa, foi uma cidade toda que tomou manga com leite. A cidade toda morreu. Você acredita? Eu não creio que isso tenha acontecido. Nossa, mas teve um estudo científico que na Segunda Guerra as pessoas, muitas que morreram, tomaram manga com leite. Então, isso parece muito mais o que eu estou falando, uma fala de todo mundo odeia o Cris do que uma fala que alguém diria. Então, a gente geralmente acredita nessas coisas porque alguém disse para a gente. Alguém que nós considerávamos importante, alguém querido, alguém que tinha a função de nos instruir. Na Grécia Antiga, quem tinha a função de instrução eram os poetas e os sacerdotes. Então, eles iam explicar o mundo dizendo, olha, o mundo surgiu, é o seguinte, tinha Gaia e tinha Urano, eles tinham relações sexuais o tempo todo. Aí teve um filhinho que sobreviveu, porque Urano devorava os filhos, que era Saturno ou Cronos. Cronos, filho de Urano, castrou o próprio pai, cortou o seu membro sexual e aí Urano, que é o céu, se afasta, Gaia, que a Terra relaxa e aí nós temos a criação do mundo e a divisão entre firmamento, entre céu e terra. Essa é a explicação do mundo. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Deixa eu só completar uma coisa, Tiago. E é por isso que, só pra completar rapidinho, e é por isso que a gente fala, poxa, mas por que que eles acreditavam nessas histórias? Porque era a única explicação do mundo que existia. E porque vinham de autoridades. Poxa, mas foi o poeta que falou, foi Homero, foi o sacerdote do templo de Apolo que nos contou essa história. Então, era a única explicação possível. Então, o senso comum é muito disso, né? É a explicação, mas, sabe, não sei se vocês assistiram o Alto da Compadecida, tem aquela personagem em Chicó. Não sei, só sei que foi assim. O senso comum é um pouco isso. Fala, Tiago. Só pra entender, professor, naquela época, então, os filósofos, tanto Sócrates, Platão, que veio depois, mas na época Hipócrates, que tem o juramento dele até hoje na medicina, eles impuseram isso de uma certa forma, então, isso foi uma ideia imposta ou num consenso geral? Acho que um pouco dos dois, né? Tanto porque quando Sócrates, ele é imposto, de certa maneira, porque era a única explicação existente, mas era um consenso. não tinha esse questionamento, assim, ah, os deuses, os primeiros, assim, ah, mas por que que o Sol nasce no leste, esse Coinoeste? Ah, é o deus Apolo, né, que é com o seu carro de fogo que puxa o Sol todos os dias, Apolo trabalha todos os dias, porque Apolo leva o Sol e aí depois, por que que a gente sonha? Ah, porque tem o deus do sono. Ah, e pra onde as pessoas vão depois que mortas? Elas vão pro Hades, né, e tem o deus Hades, que é o deus que é responsável lá por receber os mortos. E aí, e vamos navegar, então, temos que pedir as bênçãos do deus em Poseidon, pra que possamos fazer boa viagem. Então, tudo passa pela explicação dos deuses. Então, é um misto de, é cultural, na verdade, né, é um misto de tava aí quando eu cheguei e sempre foi assim. O problema é se você começa a questionar essa ordem, aí você tá questionando algo que são as certezas, as opiniões, as crenças das pessoas, as pessoas com bravas quando mexem nisso. É que é aquela coisa, né, as crenças das pessoas viraram uma certeza no passado. Depois surgiu o Darwin com a teoria da evolução. Na mesma proporção, surgiu o Cristo com o cristianismo. E hoje em dia, professor, pelo que eu vejo, a teoria da evolução diz que daqui mil anos não vai existir mais religião. Em relação a isso, o que o senhor acha? A gente vai estudar um pouco isso. Na verdade, tem um, no século XIX, a gente tá longe ainda, porque a gente tá ainda no século III antes de Cristo. Século IV, século III. Mas a boa notícia é que a gente vai fazer uma viagem no tempo. Na aula que vem, nós vamos saltar da época pós-socrática, né, do século III antes de Cristo, a gente vai para o século XIV depois de Cristo. Então a gente vai bem pra frente, porque a gente precisa falar sobre a ciência. Da hora que... O início da modernidade. Então, quando a gente chegar no início da modernidade, a gente vai ver que existiam muitas questões parecidas com os gregos, filósofos gregos. Existia, como sempre existe, né, uma esfera política muito conturbada. Mas que em algum momento a ciência, e isso tem uma uma filosofia filosofia e uma epistemologia chamada positivismo, nós vamos falar sobre ela, porque ela é importante para a ciência, tanto para a gente fazer críticas, como também para a gente compreender a forma como a ciência existe, que é o pai da sociologia, o verdadeiro pai da sociologia, que é o Augusto Conte, pensador, sociólogo, escritor, pensador, filósofo, francês, e ele vai meio que dividir as sociedades como sociólogo nesses níveis de evolução. Então ele vai dizer que existe o nível tribal, mitológico, que é o nível religioso, aí depois você tem um nível filosófico e o nível de evolução da sociedade é a sociedade científica. O saber científico está acima do saber filosófico, mas isso é a compreensão do Augusto Conte. Só que isso é tão forte no século XIX pelas descobertas da física clássica, pelas descobertas de Darwin, já no século XIX, e por todas as as transformações que a ciência e que a industrialização e a queda de monarquias e ascensão de outras formas de governo, permitiram pensar que a ciência poderia ser um ponto de chegada para o ser humano. Nossa, quando nós evoluirmos, seremos então uma sociedade da ciência. e, na verdade, o Augusto Conte errou feio, né? Porque não foi bem assim que aconteceu. Nesse aspecto, foi bem complicado. Então, o que eu diria é o seguinte... Professor, só para fazer uma citação aqui. O senhor era o professor que eu mais gostaria de sentar no boteco, tomar um abrejo, tomar um bim para trocar uma ideia, viu? Ficou honrado, né? Não, porque a gente ia debater a noite inteira, porque tem uns pensamentos muito loucos também. Beleza. Agradeço aí. Só para fazer essa citação. Mas, assim, o que eu estou dizendo, Tiago e colegas, é que tem muitas formas de pensamento que influenciaram a maneira como a sociedade chegou hoje. Só que é tão complexo e a quantidade de pensamentos e de pensadores é tão grande de que a gente vive uma época muito caótica hoje de que as pessoas acham que todas as opiniões, tudo que a gente crê, tudo que a gente acha é verdade. Ou que eu tenho as minhas verdades. Não é assim que funciona na real. Por quê? Porque o universo continua funcionando independente da minha existência. O sol não pergunta para mim se ele precisa de mim para existir nem a lua e nem o cosmo e nem nada. Então, o ponto é, a gente precisa entender a realidade pela própria realidade. E as tentativas, essa como você falou, Tiago e muitas outras, vão tentar pensar o futuro, vão tentar entender o passado, vão tentar apresentar respostas para perguntas do presente, mas são tentativas. E ele desistiu. Foi tomar a breja. A gente vai procurar achar essas respostas. Não quer dizer que as respostas desses caras são respostas definitivas, mas são tentativas. E tentativas importantes que a gente precisa conhecer. Legal? Então, vamos seguir aqui. Não sei se eu falei, né, da questão aqui da motivação como causa, né, porque tudo pode ser explicado e nada acontece sem que tenha existido uma causa. Por isso que a razão, ela vai procurar também se pautar pela causa das coisas. E aí vamos seguir. A respeito da razão, na cultura da chamada sociedade ocidental, né, ou seja, essa sociedade que vai se originar de vários povos na Europa, né, e que a gente pode dizer que ela começa ali mais ou menos no Oriente Médio, se a gente for considerar as influências judaico-cristãs que a gente tem, né, porque ela acontece no Oriente Médio, está situado ali a Israel, a Palestina, mas a sociedade ocidental é tudo isso, né, ela é judaico-cristã, mas ela também tem essa carga da filosofia que vem da Grécia, até antes da ascensão do cristianismo como religião oficial do império, né, a partir do século 3 depois de Cristo. Mas a razão já existia e a razão já era algo importante para os pensadores da Grécia nas suas várias cidades, né. Então a palavra razão, e é importante a gente entender, que ela tem duas origens, ela tem a origem no grego, que é a palavra logos, e ela tem origem também no latim, que vai ser a língua do Império Romano, né, e aí a gente tem aqui importante a explicação dessas duas palavras que são verbos, né, logos vem do verbo legain ou legem, né, pronúncia, nunca consigo acertar, mas ela quer dizer contar, reunir, calcular, e rátio, que vem do verbo reor, quer dizer, contar, reunir, medir, separar, calcular, então esse verbo que diz respeito a a essa coisa de juntar, de calcular, parece que aponta para uma certa matemática das coisas, né, e não é à toa que a matemática ela é uma ciência importante para explicar o o o o cosmo, né, o todo organizado, vão existir lá a escola de Pitágoras, Pitágoras acreditava que a Fises era a matemática, eram os números, então vai ter a escola de Pitágoras e os geômatras e eles vão influenciar a filosofia, como influenciaram Platão, mas desde o começo a razão estava ligada a essa capacidade que o ser humano tem de de ordenar e de dar sentido para a ordem do universo. Quando a gente reúne as coisas, quando a gente calcula, quando a gente mede, quando a gente faz contas, a gente está explicando a realidade, a gente está explicando a quantidade dos nossos anos de vida, a gente está explicando o mundo através do calendário, a gente está explicando as relações comerciais através da invenção da moeda, a gente está explicando as distâncias percorridas em distâncias náuticas, em quilômetros, milhas, a gente mede o peso dos alimentos, então essa capacidade de mensurar as coisas é a palavra certeira de onde vem a razão, então na origem razão é, primeiro, capacidade intelectual para pensar e para exprimir correto e claramente e para pensar e dizer as coisas tais como são. Pensa vocês indo, por exemplo, num hortifrute ou numa feira, ou a mãe de vocês, ou o pai de vocês, vocês mesmos, e aí vocês vão para uma feira e aí vocês vão comprar alguma, sei lá, deixa eu ver, laranja, aí o cara fala assim, ah não, a gente não vende a duas, a gente vende o quilo, ah, então vem um quilo para mim de laranja, aí ele vai lá e dá um saco e ele te dá o saco e fala assim, ó, tá aqui, é tanto, aí você fala assim, mas o senhor não vai pesar? Não, não, pode ir tranquilo que tem um quilo aqui, a gente pode acreditar no feirante, mas a gente pode falar assim, não, eu prefiro que o senhor coloque na balança, que o senhor, que a senhora façam a medida, por quê? porque a gente quer pagar as coisas a partir do que elas são, a partir do peso que elas têm, então percebam que a razão, ela está bem mais presente no nosso dia a dia e na nossa realidade do que a gente imagina, então essa capacidade de mensurar, ela é muito importante para a gente compreender a importância da razão, outra forma de a gente compreender é a razão como a forma de organizar a realidade pela qual essa se torna compreensível, ou seja, eu dizer que o sol nasce no leste, se põe no oeste, porque tem uma divindade chamada Apolo, que leva o sol de um lado até o outro, pode fazer sentido a partir da opinião e da crença, mas olhando a realidade por si mesma, essa explicação não parece satisfatória. E é claro que hoje nós conseguimos ver imagens dos satélites de como é o sol e tem estudos e tem pessoas que tem laboratórios de astronomia que observam o sol o tempo todo, porque o sol, mais do que o seu calor, as suas ondas de... toda a sua energia gerada podem afetar a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, o sol tem explosões e tem tsunamis que fazem com que as suas ondas de energia possam se expandir para o sistema solar, né? E se essas ondas forem muito fortes, elas podem afetar os nossos sistemas de comunicação, ou seja, satélites, os nossos aparelhos eletrônicos, ou seja, se a gente não souber que isso pode acontecer, a gente pode ficar no escuro, sem energia elétrica, sem internet, sem aparelhos eletrônicos, porque o sol continuou o mesmo, mas teve lá um tsunami de energia, da própria energia solar e afetou os nossos aparelhos. Nossa, professor, isso pode acontecer? Sim, isso é um campo da astronomia, os caras ficam observando o sol o tempo todo, para conseguir prever, como se fosse uma meteorologia que a gente tem aqui para o planeta Terra, tem a meteorologia do sol, a gente também precisa saber o que acontece no sol, entendem? Então, se eu ficar na explicação do Apolo, pô, muito legal, mitologia, tem uma coisa importante na mitologia que a gente vai retomar depois, muitas coisas, mas para o pensamento racional, essa explicação não é suficiente, esse é o ponto. para o pensamento racional, a mitologia não é suficiente. Então, nós precisamos achar uma maneira de organizar a realidade de uma forma que ela seja compreensível, e compreensível pelo nosso próprio pensamento. E terceiro, a razão, na sua origem, ela tem a ver com a confiança de que nós podemos organizar, ordenar as coisas, porque elas são ordenáveis e são organizáveis. Elas são compreensíveis nelas mesmas, por elas mesmas, isto é, as próprias coisas são racionais. Ou seja, eu posso explicar a natureza e posso explicar, por exemplo, o sol sem recorrer à mitologia. Eu posso explicar o sol pelo próprio sol. Entendem? Sem fazer uma ponte com o divino. Ah, professor, então o senhor está dizendo, estou percebendo que o senhor está dizendo que todos nós temos que virar ateus. Não é isso que eu estou dizendo de longe, porque é a resposta que eu dou para o Tiago. A espiritualidade, o nosso sistema de crenças e valores, sejam eles religiosos, místicos, ou até não, são crenças éticas que nós temos, valores que não tem a ver com o divino, tem a ver com o que a gente aprendeu, com a forma como nós fomos educados, a forma como a gente aprendeu a se relacionar bem com a sociedade, em sociedade. Mas a espiritualidade, nesse sentido, ela é necessária, ela é uma necessidade humana. Nós precisamos de espiritualidade. Agora, usar a crença e a opinião para explicar a realidade é uma coisa muito complicada. Então, o ser humano, ele tem uma questão com a espiritualidade. Porque, por essa altura, o tanto tempo que já tem ciência, já não era para ter igreja mais, né, gente? Já não era para ter mais tempos religiosos. E não é isso que acontece. Por que isso não acontece? Porque o ser humano tem uma necessidade pela espiritualidade. mas quando eu quero explicar a realidade através da crença, seja ela religiosa ou não, isso é um problema. Entendem? Isso é um problema que tem vários desdobramentos e que a gente observa diariamente, aí basta estar atento à realidade. Então, o que está se dizendo é que o próprio universo, sejam as relações humanas, seja a política, seja a cultura, seja o ambiente, seja o universo, seja o que for, tudo isso é passível de ser compreendido pela nossa capacidade. Capacidade humana. Sem pedir ajuda de outros com explicações que não sejam racionais. E aí, é importante a gente dizer o que que não é razão. Aonde que a razão é, tipo, o que que não é razão. Porque, às vezes, quando a gente vai explicar alguma coisa, às vezes a gente explica o que ela é. Só que não é suficiente. a gente precisa explicar também o que aquela coisa não é. Então, o que que a razão não é? A razão não é um conhecimento ilusório. O conhecimento ilusório é um saber da mera aparência das coisas que não alcança a realidade ou a verdade delas. O conhecimento ilusório advém da aceitação imediata das coisas tais como aparecem e tais como parecem ser. dos preconceitos e costumes irrefletidos. Então, manga com leite faz mal é um costume irrefletido. A gente acostumou a não fazer isso. Ah, bate um suco de manga com leite, assim, aí a pessoa já fala assim, tem certeza? Meu Deus, meu senhor, se o senhor passar mal aqui... Não, pode bater aí pra mim que eu vou tomar. Ó, o cara é doido aqui, ó, ele vai tomar um suco de manga com leite. Se não morrer hoje, morre amanhã, hein? Tá querendo se suicidar. É suicida, chama o SAMU, entende? Por quê? Porque esse costume é um costume irrefletido. A gente não pensou sobre ele. A gente acostumou a não tomar esse suco porque algum dia disseram que ele faz mal. e até alguém disse aí que ele é bom até pra curar ressaca, né? Teste em vocês, vocês me digam depois. E aí, o conhecimento ilusório é um problema, porque aí a gente vai ter um monte de opiniões, todo mundo quer ter certeza das coisas e ninguém tem certeza de nada. Um lugar pra vocês verem a bagunça das opiniões é no Twitter. No Twitter. O pouquinho é do inferno. Entra lá e segue alguma dessas celebridades ou subcelebridades. Só besteira. E aí, quando tem uma... Eu tenho medo do Twitter, viu? Meu Deus do céu. O Twitter é horroroso, assim, em termos de opiniões. Por que que acontece? Qual que é o modo operante? Não tô falando que só tem gente que não tá preocupada com o pensamento racional, mas a forma que acontece é o seguinte. Tem um número de caracteres específico. Então, a pessoa vai fazendo várias postagens e ela vai dando a opinião dela às suas crenças irrefletidas, o que ela acha que é certo sobre determinadas coisas. Aí, todo mundo vê aquilo, as pessoas que seguem ou as pessoas que viram uma repostagem e vão lá e comentam aquilo. Nossa, você é muito preconceituoso, você é muito preconceituosa, onde já se viu? E aí, todo mundo quer falar a sua própria verdade. Só que, não se chega à solução nenhuma, porque o problema continua lá. Todo mundo falou as suas opiniões, mas ninguém chegou a conhecimento nenhum. Então, esse conhecimento das opiniões, da mera aparência das coisas é ilusório. Ninguém aprendeu nada. Hein, professor? Aquela história, né? A minha dor vai ser sempre maior do que a sua porque é minha, né? Sim, e aí a questão da opinião também, né? É a minha verdade, é o que eu acredito, então, então, você tem que respeitar. Eu acredito, sim, que a gente tem que respeitar as perspectivas, com certeza. porém, quando eu quero impor a minha opinião, isso se torna um gesto violento. Eu não posso querer impor a minha opinião. E outra, as pessoas, em geral, nessas redes sociais, e eu tô falando a partir da minha observação textual, me parecem dispostas a dar as suas opiniões sem estar abertas a buscar um conhecimento sobre a realidade. Eu quero falar a respeito do que eu acredito. Eu quero dizer o que eu penso. Tudo bem, você tem liberdade de falar o que você pensa, mas você não está aberto a buscar o conhecimento sobre a realidade. Entende? E isso é muito complicado, então, tomem cuidado nas redes sociais e comecem a observar isso. É muita gente querendo dar opinião, mas muito conhecimento ilusório. Outro ponto é a questão da paixão e da passividade emocional. Emoções, sentimentos e paixões desordenadas e contraditórias, opostas à atividade intelectual e da vontade. Para a gente é o seguinte, paixão vem da palavra que a gente viu na aula sobre Aristóteles, que ele usa a palavra como um espanto. Então, as nossas reações emocionais, a raiva, o medo, a curiosidade, o desejo sexual, a, o que mais? Várias outras. Mas, essas nossas reações emocionais, elas são o que a gente pode chamar de irrefletidas. Quando você sente medo, a gente sente medo. Não é uma questão de eu pensar, nossa, eu pensei tal coisa e eu fiquei com medo. a gente pode ficar apreensivo, mas o medo de verdade, medo mesmo, aquele medo assim, que paralisa a gente, esse medo não é racional. Ele é irracional, por quê? Porque ele não passa pela razão. A raiva, quando a gente tem muita raiva de algo ou de alguém, a gente também está assim, encharcado daquele sentimento. A gente parece que não pensa direito quando a gente está cheio daquela emoção. Por isso que falam, e aí o senso comum tem razão, por isso que falam que a pessoa apaixonada ela é meio boba, né? Assim, ai, fulano de tal está apaixonado, olha lá, o bobão, a bobona, ai, nem está vendo que está se metendo numa enrascada, olha lá. Não sei se vocês, vocês não, porque vocês são aqui estudantes, vocês são filósofos, filósofas, psicólogos e psicólogas em potencial, né? Mas o resto da humanidade... Só aqui não, né, professor? Para de mentir, é errado, pelo amor de Deus. Mas o resto das pessoas, quando se apaixona, fica meio besta, fica meio esquisito, porque faz umas coisas que depois a própria pessoa consegue a conclusão, assim, nossa, como eu fui, como é que eu fiz uma coisa dessa? porque é esperado da nossa, da forma como nós somos, seres humanos, que as nossas emoções, elas nos tomem. E a paixão não é só a paixão do relacionamento, né? É a paixão como essa coisa, assim, de estar encharcado de uma determinada emoção. Por exemplo, uma coisa... Um exemplo que vocês viram aí, que eu tenho certeza que alguém aqui viu. O barraco do Leblon. Não, Stephanie, você não viu, coloca no Google. Uma moça de manhã, uma aluna também não viu. Coloca no Google aí. Barraco do Leblon. Então, Sabrina viu o barraco do Leblon. É uma situação onde claramente estavam todos no auge da sua passividade emocional. Estavam todos... A internet brasileira conversou só isso, né? Essa semana. Falar dos problemas do país, para quê, né? Vamos falar do barraco do Leblon. Não interessa mais. Então, é uma pessoa que joga a garrafa, a outra que não sabemos se está com roupa de banho ou com roupas... com as... underwear, né? E aí sai, e aí agride a outra, e depois vem um terceiro que agride e aí o outro sai com o carro correndo e toda aquela cena que você fala, gente, as pessoas pensaram para fazer isso? Houve um pensamento racional? Obviamente não. Toda essa... Todas essas coisas, elas estão longe da razão. Ah, professor, então quer dizer que para eu pensar eu não posso ter emoção, mas professor, eu sou muito emocional, sou uma pessoa muito emotiva. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que quando a gente sente muita raiva, muito medo, quando a gente sente alguma emoção muito forte, isso afeta a nossa capacidade de tomada de decisão e o nosso pensamento lógico. Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Faz sentido para você? Perfeitamente, professor. Ah, perfeito. Normal. Então, tranquilo. Acontece todo dia, praticamente. Então, esse é o ponto. Para fazer filosofia ou para fazer ciência, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções de uma forma que a gente não haja e nem pense, nem acha que está pensando encharcados das emoções. Mas, professor, eu sou pura emoção, a minha característica, eu sou uma pessoa emocional. Tá bom. Imagina você, psicóloga, psicólogo, não precisa ser formado, não, no estágio. E eu vou estar lá para lembrar isso de vocês, tá? Eu vou estar lá. Lá na ponta. Lá na frente, eu vou estar lá com vocês. Eu e vocês. Aí, ai, professor, eu vou, se o paciente me falar tal coisa, eu vou chorar junto com ele. Ah, não, porque eu vou me emocionar junto com o paciente. Não, não é isso que ele está esperando de você. Ele está esperando de você outra coisa. Não que você seja uma pessoa sem emoções, mas também não que você atue pelas suas emoções. Isso é prerrogativa do paciente, por isso ele está buscando, entre outras coisas, o suporte. Mas vocês, como psicólogas e psicólogos, precisam aprender a lidar com as suas próprias emoções. Um laço de confiança que acaba criando com o paciente, né? Sim. O paciente precisa confiar de que o psicólogo, nossa, deixa eu dar um copo de água. Tem a segurança que você está falando aquilo para uma pessoa que está segura daquilo que está ouvindo, né? Exato, exato. Exato, exato. E eu sou o paciente, né? Deixa eu dar um copo de água para o meu terapeuta, que ele não está bem hoje. Não faz nem sentido. Aí é pesado, hein, professor? Então, mas... Vamos beber junto. É, então. Aí já descaracterizou, cara. Aí já era. Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções de tal maneira que a gente possa fazer ciência, que a gente possa fazer filosofia, que a gente possa pensar sem ser refém das nossas emoções. É isso. Seguindo aqui... Deixa eu perguntar uma coisa, então. Então, a gente tem que... Literalmente, ser livre dos problemas nossos do cotidiano para poder lidar com os problemas dos outros? Não, não diria isso. Eu diria que é o seguinte, a gente tem que dar um cuidado para os nossos próprios problemas. E entender que os espaços de quando nós somos os profissionais, aí é a nossa vez de ajudar o outro ou os outros, as outras ou as outras pessoas a lidarem com as suas questões. Mas tudo bem, como a forma racional vai lidar com a forma emocional numa hora dessa? Então, esse é o grande problema que a filosofia vai enfrentar na Renascença. e a gente vai ver isso na aula que vem. Então, vai ser o plot twist da próxima aula. Mas esse é um assunto que a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Porque essa coisa da emoção versus a razão é um grande problema para a filosofia. Porque nós somos... o ser humano tem as emoções. E é basicamente por isso, entre outros motivos históricos, que vai surgir a psicologia. Porque em algum momento... Eu digo isso, professor, trazendo um exemplo, por exemplo, da professora que trouxe da psicologia geral para a gente. Ela trabalhando com um assunto sobre um menor de idade e tal, a criança tinha oito anos de idade e era assediada tanto pelo pai quanto pela mãe. Sei. Ou seja, professor, eu, na minha concepção de ser humano, eu nunca vou chegar numa forma nem racional, nem emocional para conseguir lidar com uma situação dessa. perfeito. Ou seja, eu já descarto de primeira. Então, mas... Eu não tenho estrutura para conseguir trabalhar com isso. Perfeito, perfeito. Por isso que... Por isso que... a gente sempre precisa e cada vez vamos precisar mais de profissionais da saúde e, sobretudo, da saúde mental. Porque tem pessoas que vão dizer, olha, tal assunto é o meu limite. E é muito legal você falar isso, Thiago, porque, assim, você está falando assim, hoje... E provavelmente você pode falar assim, não, professor, hoje e para sempre. Beleza, vamos acompanhar. Mas você vai dizer assim, o professor, hoje isso é um limite que eu me reconheço. Então, você vai falar assim, eu não consigo atender esse tipo de caso. Poxa, que legal que você reconhece o seu limite. Entende? Não, assim, é para sempre muito tempo na professora, a gente tem que saber dosar as coisas. Quem sabe quando eu tiver meus 45, 50 anos de idade, eu saiba lidar com esse tipo de coisa. Tenha uma evolução mental. Falta pouco, né, Thiago? Falta mais de 15 anos. Eu estou com 20 ainda. E quem sabe eu tenha essa evolução mental e espiritual para poder lidar com isso. Mas hoje eu sei que eu não conseguiria. Entendeu? Se eu tivesse uma faca na gaveta, eu enfiava na garganta do cara. Sim, porque na frente dessa pessoa que é um que é um vitimizador, né, que vitimizou a criança nessa situação que a professora contou com vocês, acho que deve ser a professora Cláudia, provavelmente, né, essa situação ela mexe com o nosso patos, ela mexe com nossas emoções, a gente fica espantado, a gente fica perplexo. Como é que uma pessoa pode fazer mal a uma criança? Eu não entendo. Só que, além de ficar perplexo, a gente fica encharcado das emoções, a gente fica embebido, de tal maneira que, se a gente tiver algum objeto pontiagudo, a gente pode pensar e chegar à conclusão que devemos usá-lo contra aquela pessoa. E isso é pura emoção. por isso que, no direito, durante muito tempo, e ainda, de certa forma, tem essa consideração de que há um crime passional. O que é um crime passional? Que ele foi movido por uma paixão, por uma emoção muito forte e que a pessoa perdeu a capacidade e deixou-se perder a capacidade de pensar. Então, para nós, psicólogas e psicólogos, é importante que a gente entenda os nossos limites. Por isso que é importante em algum momento da trajetória de vocês, vocês fazerem psicoterapia, fazer supervisão com outras pessoas, com um psicólogo ou uma psicóloga mais experiente, para vocês poderem ser ouvidos e se ouvirem, né? E entenderem quais são os percursos que vocês melhor... Qual a melhor forma de lidar com aquela situação. É justamente porque a gente pode ter os nossos próprios preconceitos, as nossas crenças e também as nossas emoções. E ninguém está imune a isso. Mas um passo importante é esse que você falou, Tiago, concordo. Esse é o meu limite. Pode ser que no futuro eu lide melhor, mas hoje, para mim, eu não consigo. Pô, que legal. Legal porque você está dizendo olha, aqui eu não posso. Mas vão existir outras pessoas que vão falar poxa, eu acho que eu consigo lidar com isso. E isso é bacana. Isso é importante de a gente ter esse movimento. E aí, outra coisa são as crenças religiosas, místicas e o êxtase místico. Eu vou ler para vocês que até a Ana Paula perguntou, né? A razão, ela se contrapõe à crença religiosa e à mística. Por quê? Porque a crença e à mística, elas não dependem do trabalho de conhecimento realizado pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto. porque quando a gente ouve um sacerdote, um mestre de alguma religião falando sobre algo, ele fala a partir da fé, daquilo que ele acredita, para pessoas que também querem ou já acreditam naquele assunto. Ou que estão abertas para acreditar. mas não necessariamente aquele conhecimento na sua origem, na sua replicação, ele é um conhecimento que passou pelo intelecto, pela razão. E isso vai ser uma questão que a gente não vai ver aqui na nossa disciplina, mas eu posso comentar com vocês agora e depois quando isso surgir, que é a filosofia medieval, que é do século... a filosofia patrística, do século I até o século III, IV d.C., que é desde o ano zero cristão, até o século IV, quando a igreja católica, a igreja cristã já é a religião oficial de Roma. e depois a gente vai ter a filosofia medieval, que é do século IV, V d.C., até o século XIV d.C. O que é o marco, a característica mais marcante da filosofia, seja a patrística, dos pais da igreja, ou a filosofia medieval? É essa relação entre fé e razão. A gente estava falando da relação entre emoção e razão, e tem a relação entre fé e razão. Poxa, eu acredito, mas como é que... E isso é uma questão para os cientistas também, e é uma questão que eu acredito que é para vocês, para boa parte de nós, de como é que eu faço essa dosagem entre aquilo que eu acredito e aquilo que é a ciência, que não necessariamente não passa pela questão da crença. A filosofia medieval vai tentar lidar com isso. Então, como é que eles tentam resolver isso? Eles vão falar de razão natural e razão como alguma razão sobrenatural. A razão natural é a razão dessa que a gente está falando até agora, que é a nossa capacidade humana de compreender o mundo pelas próprias características do mundo, pelas nossas próprias condições. A razão sobrenatural é a razão da revelação. É a revelação que vem de Deus, que vem do divino, que se mostra para o apóstolo Paulo, para João, para Pedro, e depois para outros filósofos importantes também, como São Tomás de Aquino e como Santo Agostinho. Filósofos importantes, mas são filósofos que vão tentar fazer essa dosagem entre a razão natural, que eles dão esse nome de razão natural, que é essa que a gente está aprendendo, e a razão sobrenatural, que é a razão diante das coisas que são reveladas, diante das revelações do divino. Por quê? Porque a gente tem uma situação cultural, social, política, que é a Igreja Católica como a religião oficial do Império Romano e depois a religião oficial de boa parte das monarquias da Europa e, consequentemente, das suas colônias depois. Então, quem não quisesse fazer filosofia que tivesse uma relação com a religião poderia ser martirizado, poderia morrer. Assim como Sócrates morreu. E por que Sócrates morreu? Entre alguns motivos, porque ele atentou contra os deuses da cidade de Atenas, e Sócrates era um cara religioso. Ele falava assim, não, não tentei contra os deuses, só eles estão viajando. Só estou dizendo que existem conhecimentos que nós podemos chegar que nós não precisamos perguntar aos deuses, nós podemos chegar com as nossas próprias capacidades. sócrates e Sócrates foi condenado à morte. Outros pensadores também foram condenados à morte na época medieval e até no começo da Renascença, por exemplo, Galileu Galilei. Galileu Galilei, que é o primeiro a falar que não é o universo que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol, ele foi condenado à morte pela Igreja Católica. E aí, o que Galileu Galilei fez? Falou, foi lá e desmentiu, falou, não, foi um equívoco. Eu postei sem querer, eu postei sem pensar, fui lá, postei, né, e aí eu apaguei meu post, e aí Galileu Galilei, Galileu Galilei, pai da ciência moderna, um dos pais da ciência moderna, teve que negar que fez uma descoberta científica, porque esse cão ele ia morrer. Entendem? Então, a razão, nesse sentido, ela é oposta à crença religiosa, ela é oposta à mística, e ela é oposta também ao êxtase místico. Por que que é oposta ao êxtase místico? Eu não sei se vocês já fizeram alguma meditação, ou se vocês têm alguma experiência com com tradições, que não necessariamente são religiosas, mas elas são místicas. mas nessas experiências, em geral, a gente observa que existe um transe religioso, um transe, um êxtase místico, um êxtase religioso, em que as pessoas, elas parecem que são abduzidas dos seus corpos, e elas têm uma outra experiência ali, que elas não sabem mais onde elas estavam, elas falam que foram transportadas do seu corpo para outro lugar, elas se desprendem da realidade. Então, essa experiência de desprendimento da realidade é oposto à razão filosófica. Por quê? Porque a razão filosófica quer entender a realidade, a razão filosófica quer entender o universo. Depois, com o advento da psicologia, com o advento das neurociências, a gente vai estudar não só as religiões, mas as experiências religiosas, como a medicação, como a oração, como o êxtase religioso, só que a gente vai fazer isso através da razão. Agora, não adianta eu falar assim, nossa, eu tive um insight filosófico maravilhoso enquanto eu estava numa experiência mística e eu fui transportado desse mundo para um outro mundo. Eu, na verdade, vi meu corpo deitado no chão e eu sobrevoava as pessoas e o mundo. Essa é uma experiência mística, mas não é uma experiência filosófica. Isso precisa ficar claro para vocês. Então, terminando aqui esse slide, o conhecimento ilusório, o que a gente acha que é, os nossos costumes e preconceitos, o que sempre me disseram, mas eu nunca pensei sobre o famoso, o que o Chicó lá do Alto da Compadecida diz, não sei, só sei que foi assim para explicar as histórias. A paixão, a nossa capacidade de ser tomado pelas nossas emoções, sentimentos, as nossas paixões, elas são opostas à razão. A nossa crença religiosa e mística, quando ela tenta explicar o universo através de um conhecimento que não passa pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, é porque esse conhecimento veio do sacerdote, do mestre, porque alguém disse que foi assim, assim como acontece com a manga com leite, né? Alguém disse que foi assim e até hoje se assume isso. E, por fim, o êxtase religioso. O professor nem sei o que é isso, eu tenho até medo. Tem gente que fala, já tive aluno que falou assim, nossa, professor, quando fala de coisa assim de religião, eu tenho medo, porque eu tenho medo dessas coisas, de você perder o controle sobre o seu corpo e tal. Essa experiência, não estou falando que ela não existe, eu estou dizendo que ela é oposta à razão filosófica. Esse é um ponto. Agora, eu posso estudar essa experiência através do pensamento filosófico científico? É claro que pode. Mas não você, não, eu vou entender aqui, eu vou tomar esse chá de cogumelo e aí eu vou ter uma, vou sair dessa experiência com um novo conhecimento científico e filosófico. Corre que é cilada. Não vai por aí. Você pode ter uma overdose, é complicado, não faça isso, pelo amor de Deus. Ou, por amor de Deus. Santo Daime, também, vou tomar aqui o Santo Daime para eu ter uma, uma revelação filosófica, você pode ter uma revelação mística, ou uma experiência de aluno. Santo Daime é legal, professor. Olha, enfim, mais importante é que você não vai ter uma, você não vai ter uma compreensão filosófica por conta do Santo Daime. Você vai ter uma experiência e a outra, mas não é a experiência da filosofia. Acho que esse é o ponto importante aqui. e aí, seguindo, aí, finalmente, que essa parte é super importante, tudo é, mas essa parte é bem importante, porque, assim, a gente precisa falar, então, de como que a razão funciona. Quais são os princípios da razão? Porque a gente está falando o que a razão é, o que a razão não é, mas como que a razão funciona? Como é que eu posso saber que eu estou tendo um pensamento racional e não estou fazendo alguma coisa qualquer? Como é que eu sei que o meu conhecimento não é ilusório, que é um conhecimento que busca a certeza e a verdade? Existem alguns princípios. Então, desde o início, a filosofia obedece a certas leis e regras fundamentais que, em concordância com a realidade, respeitam até que a gente até respeita quando a gente não conhece diretamente o que essas coisas são ou não. Ou seja, existem princípios que regem o nosso pensamento, assim como existem princípios e leis que regem o universo. Então, o universo pode ser explicado através do nosso pensamento e o nosso pensamento também se submete a determinadas leis para chegar a essas compreensões. E mesmo que a gente não saiba com clareza quais são essas leis, a gente sabe quando alguma coisa é estranha, esquisita. Sabe quando alguém conta uma história e aí você fala assim, meu, não faz sentido essa história. Nossa, mas que história muito louca. Eu acho que essa pessoa está mentindo. Já tiveram essa sensação? Acho que só eu, né? Não sei, não se juntam. Diariamente. Mas, sabe, tipo assim, você ouve a história e fala assim, cara, essa história não é verdade. Aí você começa a falar assim, eu não sei dizer exatamente o porquê, mas eu tenho uma sensação de que essa história não é verdadeira. Por quê? Porque o nosso pensamento ele funciona com base na racionalidade. Então a gente consegue, se nós estivermos atentos, mesmo sem saber as regras do pensamento, a gente consegue respeitar as regras. Então vamos entender quais são as regras mais básicas da razão e depois nas próximas aulas a gente vai apresentando a ciência e vamos pensando outras coisas e aí a gente vai entendendo os rumos aí da razão humana. Mas as quatro regras básicas são essas daqui. O princípio da identidade, o princípio da não-contradição, o princípio do ter ser excluído e o princípio da razão suficiente. Vamos fazer juntos aqui para vocês poderem acompanhar de maneira racional também. Então o primeiro princípio que é da identidade é A é A ou o que é, é. Ai, que esquisito. É o seguinte, se eu digo que alguma coisa é alguma coisa, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou procurando a identidade. Quais são as características, qual o peso, qual a medida, qual a... do que aquela coisa é feita, onde ela vive, o que geralmente acontece com essa coisa. Então a gente está procurando a identidade. Seria mais ou menos um senso comum se eu dissesse assim, chamasse a Stephanie de Charlene. A Stephanie vai falar assim, professor, eu sou a Stephanie, não sou a Charlene. E a Charlene vai falar assim, ô professor, está me confundindo, você quer falar comigo com a Stephanie. O professor se confundiu, porque a Stephanie não pode ser a Charlene e a Charlene não pode ser a Stephanie. porque A é A e B é B. Certo? Alguém discorda disso? Não, professor, porque tem dias que de fato eu sou a Charlene. Aí a gente vai ter que repensar algumas coisas aqui, vou ter que dar uns passos para trás. Mas salvo isso, A é A e B é B. Entende? Se eu digo, por exemplo, que um determinado animal é um cachorro, ah não, o meu cachorro, ele é um cachorro, mas ele também é um um dinossauro. Eu vou olhar, eu posso falar, não, mas por que você está dizendo que ele é um dinossauro? Ah, porque ele é muito grande. Ah, tá, então é um cachorro grande. Isso. Ok. A é A. Ah não, mas o meu cachorro é um cachorro meio, às vezes acontece com gato, né? Eu tenho um gato, aí o meu gato é meio cachorro, porque eu chego, ele abana um rabinho, ele brinca, ele não é, ele não é vingativo, ele não é um ser estranho, que um dia vai me matar enquanto eu durmo, porque o meu gato é um cachorro. Mas como que é a aparência do seu gato? Ah, como é que são os hábitos dele? Você vai me contar, eu vou chegar à conclusão, não, é um gato. É um gato que tem comportamentos que podem ser atribuídos a um cachorro, mas é um gato. Porque o primeiro passo para a gente fazer conhecimento racional é o princípio da identidade. e um motivo que eu estava falando das redes sociais, principalmente do Twitter, por que, me parece, se eu estou falando da minha observação pessoal, tá, por que que as pessoas discutem tanto nas redes sociais? Porque elas não obedecem o princípio da identidade. Elas não obedecem o princípio básico do pensamento racional, que é a identidade. O que que acontece? Pode observar, chega a ser até impediente. Vai lá alguém e fala a opinião dela, porque é a pessoa que é lacrado. Ela fala tal, 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 tal. Dá uma indireta, não cita nomes, ou cita nome, né? Vai lá e ela fala alguma coisa. Aí vem alguém embaixo e comenta. Aí você vai e responde. Aí vem um almovuca de gente para querer comentar aquele assunto. Só que ninguém nunca parou, nem a pessoa que postou a primeira vez e nem as outras, para falar assim, pessoal, pessoal, mas o que que a gente está discutindo mesmo? Por exemplo, se a gente quiser discutir sobre política, o primeiro passo é a identidade. O que é política para você? Aí eu vou virar e falar assim, Jaqueline, o que é política para você? Aí a Jaqueline vai falar, professor, eu nunca pensei sobre isso, mas vamos lá, para mim, política é a... aí eu vou falar assim, ah, interessante, porque para mim, Jaqueline, política é B. Entendem? Então, quando a Jaqueline estiver falando de política, ela sempre vai estar falando a respeito do A, que é toda a compreensão que ela tem sobre política. E quando eu estiver falando sobre política, eu vou estar falando sobre B. Entende? Então, a gente precisa para ter alguma discussão racional, que não seja emocional, que não seja de conhecimentos ilusórios, que não seja baseado nas nossas crenças, ou em qualquer outra coisa que não leva a conhecimento, a gente precisa seguir o princípio da identidade, do que, pelo amor de Deus, você está falando. Ou do que eu estou falando para vocês. Entende? Então, quando eu quero entender o que é política em Platão, o primeiro ponto, eu preciso entender o que é política para Platão. O que é política para Aristóteles? Ah, eu quero saber sobre, por exemplo, ah, professor, eu quero estudar depressão. É um assunto que me chama atenção. Tá, mas o que é depressão? É o primeiro passo. Você não pode seguir os próximos passos, você não pode, ah, eu vou dar a minha opinião sobre depressão. Bobagem. Você identificou o que é para você? Você observou se isso está na realidade? Ou se é as suas crenças, as suas opiniões? Entende o que eu quero dizer? Faz sentido o que eu estou dizendo? Stephanie, Jacqueline, faz sentido? São os rostinhos que eu consigo ver. É como a gente viu no semestre passado, professor, que quando a gente vai falar de alguma coisa, a gente puxa muito a nossa história de vida, né, o que a gente acredita, os nossos sentimentos, né, sobre a gente já passou por alguma situação, esteja falando naquela situação, é o que o senhor está falando, eu lembrei do que a gente viu no semestre passado, né? Sim, porque é isso, né, o primeiro ponto para a gente falar sobre qualquer assunto é qual a identidade desse assunto, senão a gente pode passar por ridículo, né, a gente, você não sabe nem o que é tal coisa, como é que você quer falar sobre esse assunto? Então, e hoje as pessoas não têm muito medo de passar essa vergonha nas redes sociais, elas não seguem o princípio da identidade, então minha dica para vocês, querem falar, pensar sobre qualquer assunto, primeiro tenham clareza do que é aquele assunto para vocês, e que, evidentemente, o seu interlocutor, se alguém quiser conversar com vocês sobre aquele assunto, vocês precisam saber o que é aquele assunto para aquela pessoa, porque vocês, porque de repente, o que é A para mim, pode ser B para a Jaqueline, e aí eu posso querer convencer ela, não, mas você está falando que é errado, mas poxa, claro que é errado, porque as compreensões são diferentes, eu estou falando de A e ela está falando de B, entende? Então, esse é um primeiro ponto para qualquer assunto. Princípio da não contradição, então, isso aqui são passos, tá, gente? É como se fosse uma receita de bolo. Então, princípio da identidade, A é A, reserve. Então, você começa pela identidade. Próximo passo, não contradição. conseguir identificar o assunto, o objeto, o aspecto ao qual eu quero conversar, o que eu quero pensar, o próximo passo é a não contrariedade. E o que é a não contrariedade? A é A. E é impossível que seja ao mesmo tempo e na mesma relação, não A. É meio esquisito, mas tem uma explicação mais fácil. É como se eu dissesse o seguinte, deixa eu pegar alguém aqui, vou pegar a Mirela aqui, que ela faz tempo e não aparece, tá quietinho, vamos lá. Mirela é um ser humano. Seguiu o princípio da identidade, né? Certo? Alguém vai, alguém vai, duvida disso? Olha, professor, eu sei de umas histórias. O senhor vai duvidar. Não façam isso. Mas vamos seguir aqui porque é um exemplo. Então, a Mirela é um ser humano. E aí, eu tenho que submeter, assim, ok, mas Mirela é um ser humano. O que seria a contrariedade? Mirela não é um ser humano. Então, eu não posso, no mesmo raciocínio, dizer que Mirela é um ser humano e não é um ser humano. Se eu tiver dúvidas sobre a humanidade da Mirela, eu tenho que voltar para a minha identidade. Então, ou a Mirela é um ser humano ou ela não é um ser humano. O princípio da identidade e depois o princípio da não-contradição. Por exemplo, é... Deixa eu pensar aqui. Ah, um exemplo. A galinha é um pássaro. É o princípio da identidade. Mas a galinha não voa e os pássaros voam. Então, a não-contrariedade seria assim, a galinha é um pássaro e a galinha não é um pássaro ao mesmo tempo. Não, a galinha é um pássaro, mas é um pássaro mais ou menos, né? Ela é um pássaro, mas não é um pássaro. Porque ela é um pássaro, mas ela é um pássaro que não voa. Opa! Já não dá para fazer um conhecimento. É um conhecimento filosófico a partir daí. Vamos dar um passo para trás. A galinha é um pássaro. Outra identidade. Nem todos os pássaros voam. Ou seja, a galinha continua sendo um pássaro. Porque não dá... É como se você reservou o princípio da identidade na nossa receita. Agora você vai passar a identidade na peneira da não-contrariedade. Entendeu? Você vai peneirar a identidade. Se se esse passo da não-contrariedade não for seguido, você tem que voltar para trás e fazer o princípio da identidade. Entendem isso? A galinha é um pássaro. Os pássaros voam. Ah, então a galinha é um pássaro, mas ao mesmo tempo não é um pássaro. Não. Ou a galinha é um pássaro ou ela não é um pássaro. Porque A é A. Então... Ô, professor. Desculpa. Deixa eu terminar só um pouquinho. Não, desculpa. Eu peço desculpa. Só para repetir para ficar bem fixado. A galinha é um pássaro e nem todos os pássaros voam. Ah, então beleza. O princípio da não-contrariedade. A galinha é um pássaro. E não há uma questão de não-contrariedade. Então aí a gente pode ir para o terceiro passo. Pode falar, querida. E se na hora que eu estou falando eu mudo de opinião. Eu falo no seu exemplo. A galinha é um pássaro mas ela não voa. Ah, então ela não é um pássaro. Mudei de ideia. Não. Isso é o exercício do pensamento. Você está pensando você pode fazer isso em voz alta pode fazer escrevendo pode fazer de maneira silenciosa. Isso é o exercício da sua razão. Só que ao invés de fazer isso de maneira achando que você está mudando de opinião se você pensar vou construir um conhecimento sobre um sobre um aspecto da realidade e de todo o universo de tudo que eu podia estudar eu escolhi estudar as galinhas. Então eu tenho que primeiro ter a identidade desse ser que eu estou estudando que é a galinha. Então o que é a galinha? Posso falar várias coisas sobre a galinha sobre a galinha vários paradigmas. A galinha é um animal a galinha lá da aula de Aristóteles a galinha é um bípede mas eu quero falar da galinha como um pássaro. A galinha é um pássaro. É o princípio da identidade. Tem bico tem penas tem asas tem duas patas tem cauda tem uma crista então eu estou aqui vendo as características da aparência da galinha mas eu quero compreender mais sobre a galinha então a galinha é um pássaro que tem essas características fiz a identidade ah mas a galinha é um pássaro que não voa e o pássaro voa opa então não é que eu mudei de opinião é que eu não passei no crivo da não contrariedade então eu tenho que voltar para a identidade e pensar mas todos os pássaros voam ou não o pinguim é um pássaro que nada que barato né com certeza o pinguim não voa opa então a galinha está salva a galinha é um pássaro então a galinha é um pássaro e ao mesmo tempo não tem como ela não ser um pássaro a galinha é um pássaro beleza então passamos para o próximo passo que é o passo da cadê meu mal que é o passo do terceiro excluído ou há é x ou é y não há uma terceira possibilidade e qual que qual que é o caminho para essa coisa do terceiro excluído é esse exemplo da galinha é um pássaro está com o fundo da minha cabeça mas Charlene meu anjo vou te falar a galinha é um pássaro a galinha é um pássaro isso é certeza isso está bem documentado na biologia a galinha é um pássaro contudo a gente pode querer fazer um conhecimento sobre a realidade então estou pegando alguma coisa que eu sei que você já sabe pô professor a galinha é um pássaro só que todo pássaro voa não só que uma pessoa que não conhece que nunca viu uma galinha pode achar que pô mas esse pássaro ele está esquisito ele não voa ele deve ser uma outra coisa então é não contrariedade vamos definir melhor os pássaros nem todos os pássaros voam então a galinha ela continua sendo um pássaro a gente está fazendo aqui Charlene uma receita de bolo a gente quer chegar o que? num conhecimento sobre qualquer assunto eu escolhi aqui aleatoriamente a galinha mas a gente podia fazer um outro exemplo entendeu? é isso eu queria eu podia fazer outro exemplo mas eu escolhi aqui a galinha aleatoriamente eu podia escolher o elefante aqui atrás de mim mas a galinha e aí se a galinha é um pássaro então a gente passou da identidade passou da não contrariedade e agora o terceiro excluído ou a galinha é x ou ela é y e não há uma terceira possibilidade como é que a gente faz esse cálculo? ou a galinha é um pássaro ou a galinha não é um pássaro então a galinha é um pássaro é a identidade segundo passo a não contrariedade não tem como ela ser um pássaro e não ser um pássaro e aí a gente chega no terceiro ponto a galinha ou é um pássaro ou ela não é um pássaro ou a é x ou a é y ou a gente pode chegar a outras conclusões sobre a galinha por exemplo deixa eu pensar aqui que a galinha é que a galinha ou a galinha é um animal doméstico ou ela é um animal selvagem e não tem uma terceira opção então a galinha é um pássaro ah, mas a galinha não voa opa bem todos os pássaros voam então a galinha passou pelo princípio da não contrariedade não tem como ela não ser um pássaro então a galinha é um pássaro e aí o princípio do ter ser excluído pra eu chegar a um conhecimento sobre a galinha a galinha ou é um animal doméstico ou ela é um animal silvestre um animal selvagem aí vocês vão falar assim não, a galinha é um animal doméstico criado em cativeiro professor então ou ela é X ou ela é Y ou ela é uma coisa ah não, mas a galinha na verdade professor o senhor já assistiu A Fuga das Galinhas? então professor naquele filme existe uma uma verdade reveladora que as galinhas na verdade elas são é fugitivas e que elas na verdade vão ser livres então aquilo é uma abstração é um filme de criança muito divertido que vocês devem ter visto ah nem vi então se eu vi é porque eu sou velho e vocês são jovens mas o lance das galinhas é que ou elas são uma coisa ou elas são outras coisas primeiro a gente identificou ela como pássaro e ela não pode ser um não pássaro ela é um pássaro então eu preciso definir tudo o que é um pássaro e tudo o que um pássaro não é e aí eu concluí que eu vou ter duas opções para a galinha ou ela é um animal doméstico ou ela é um animal selvagem e aí eu vou chegar à conclusão que a galinha é um animal doméstico criado em cativeiro e aí eu chego ao quarto o quarto princípio da razão o princípio da razão suficiente dado A necessariamente se dará B e também dado D necessariamente houve A como é que a gente pode mostrar isso nesse exemplo da galinha poderia ser outro eu escolhi esse então se a galinha é um pássaro se a galinha não voa e se a galinha é um animal doméstico então a galinha pode ser criada numa ela pode como é que é o nome das fazendas das galinhas não se chama ah, esqueci uma granja isso então a galinha pode ser criada numa granja então se eu receber aqui nossa eu vou levar pra você professor uma galinhada a galinha já morreu tá mortinha vou te levar um prato maravilhoso uma galinhada detesto galinhada não me levem é só um exemplo tá então vai levar uma galinhada da professora Adriana aí que eu vou aceitar mas vou ficar bem chateado porque eu não vou poder comer porque eu não gosto a única coisa que eu não gosto como é galinhada gosto de 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 frango essas coisas aí qual que é a minha conclusão sobre aquela galinha poxa essa galinha que eu estou comendo o que que ela é ela é um peixe ela é um um porco é um suíno ela é uma ave ela é um pássaro e é um pássaro que não voa e se ela chegou até a minha mesa é porque ela foi criada numa casa numa fazenda ou numa granja porque ela é um animal doméstico e isso é o princípio da razão suficiente dado a necessariamente se dará b se a galinha é uma ave que não voa e a galinha é uma é um animal doméstico então uma galinha necessariamente foi criada numa granja numa fazenda na casa de alguém ela não foi tirada do ela não foi tirada da 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 selva nossa galinha selvagem elas são terríveis elas te bicam até a morte então não existe essa galinha porque a gente chegou à conclusão de que a galinha é um animal doméstico ela é uma ave que não voa então necessariamente todas as galinhas que chegam até a nossa mesa são animais domésticos não são animais selvagens poxa professor mas precisava gastar filosofia para explicar galinha tá eu peguei um exemplo simples mas a gente pode fazer isso com coisas complexas a gente pode falar sobre política pode falar sobre ética pode falar sobre psicopatologias podemos falar sobre cidadania sobre astronomia sobre os mistérios que assola a humanidade a partir desses princípios básicos pra gente começar a falar de algum assunto pra ele ser um assunto passível de ser analisado pela razão a gente precisa submeter qualquer assunto a esses princípios da identidade da não contrariedade do ter ser excluído e da razão suficiente por isso que na minha observação pessoal é muito desgastante vocês estabelecerem qualquer tipo de discussão nas redes sociais porque as pessoas não obedecem a nenhuma lógica racional pra interagirem elas não obedecem elas não identificam o assunto o tema do qual elas estão tratando elas não fazem nenhum não seguem o princípio da não contrariedade e aí não conseguem chegar ao terceiro excluído e não vão chegar a uma razão a uma razão que seja suficiente professor mas se eu já ouviu falar de wikipedia o senhor já ouviu falar de de assuntos como inteligência coletiva sim mas esses também são campos da filosofia a filosofia a ciência da informação se dedica a estudar locais locais na internet onde há colaboração pra se chegar ao conhecimento né mas isso é herança em boa parte do pensamento racional se a gente consegue colaborar através do pensamento é porque a gente seguiu algum princípio da razão e esse aqui talvez é a maneira mais mais clara e inicial de desenhar os princípios da razão faltam só mais dois slides eu vou ler rapidinho com vocês eu queria usar o nosso tempo pra gente tirar alguma dúvida pra conversar com vocês e ouvi-los um pouco não significa que a razão não admita o acaso ou ações e fatos acidentais mas sim que ela procura mesmo para o acaso e para o acidente uma causa a diferença entre a causa ou razão suficiente e a causa causal ou acidental está no que a primeira que a razão suficiente se realiza sempre é universal e necessária enquanto a causa acidental ou só causal ela vale para aquele caso particular para aquela situação específica significa o seguinte eu dei um exemplo aqui que é bem nossa professora que bad mas vamos lá é um exemplo de alguma coisa que é uma razão suficiente a morte a morte por exemplo é um efeito necessário universal válido para todos os tempos e lugares significa o que? que o spoiler da nossa vida é que todo mundo vai morrer não professor mas vão inventar na minha época um ciborgue e aí eu vou viver no corpo de um ciborgue mas por enquanto esse paradigma não foi superado então até que isso aconteça toda forma biológica tende a não existir da mesma maneira então a morte é uma causa universal e necessária ou seja os nossos antepassados morreram os antepassados dos nossos antepassados morreram os cachorros dos nossos antepassados morreram os gatos os bichos tudo só que embora a morte seja um elemento seja um elemento universal e necessário porque ele acontece e ela vai continuar acontecendo não quer dizer que todas as mortes são necessárias e universais por quê? porque tem mortes que poderiam ser evitadas pelo menos da forma como aconteceram mortes no trânsito mortes por overdose mortes por violência mortes por exemplo como feminicídio os homicídios mortes no trânsito como eu falei todas essas mortes elas podem ser dessa forma evitadas a morte ela é inevitável alguém pode falar mas todo mundo vai morrer então não importa como não importa sim como importa como porque do ponto de vista da razão tem coisas que são desnecessárias então uma morte num acidente de trânsito ela é desnecessária não quer dizer que todo mundo vai morrer de um acidente no trânsito pelo amor de Deus entendem? então mesmo que a morte é um destino certo para toda a vida biológica não quer dizer que todas as formas de morte são necessárias do ponto de vista da razão significa que tem coisas que são universais e necessárias mas nem todas as coisas são necessárias e universais elas têm que acontecer por exemplo a guerra durante toda a história da humanidade houveram guerras guerras entre tribos guerras entre nações guerras entre cidades entre Atenas e Esparta entre a Macedônia entre o Império Romano aí vem os romanos contra os bárbaros aí depois a gente tem outras formas de guerras entre as nações pós Império Romano e a gente tem as no século XX a primeira segunda guerra as guerras civis a gente tem guerra fria a gente tem guerras em todos os lugares do mundo tem guerras acontecendo agora então a partir do pensamento da realidade não que a gente gostaria né mas a partir da realidade a guerra é universal e ela é necessária no sentido não que ela tem que acontecer mas ela vai acontecer porque a história da humanidade aponta que as guerras acontecem agora o fato de que sempre existiram guerras acontecendo na história da humanidade não significa que uma determinada guerra deve acontecer as guerras podem ser evitadas os conflitos bélicos armados podem ser evitados existem mortes que podem ser evitadas né quando a gente fala de por exemplo uma guerra política né é quando eu falo de guerra eu tenho que seguir o princípio da identidade porque senão a gente está falando de A e B quando eu falo guerra eu falo do conflito armado e que gera necessariamente mortes então eu posso falar assim nossa hoje com a minha esposa a gente foi no mercado estava uma guerra no mercado você não acredita tinha uma promoção e você acredita que a pessoa tirou o salgadinho da minha mão foi uma guerra então essa guerra é uma eu estou usando uma eu estou usando a palavra com outro sentido então eu vi o seu exemplo Stephanie dá para falar de uma guerra política é quando a gente fala de uma guerra política o que eu entendo eu entendo que a guerra ela é um confronto e toda guerra ela é política só que quando a gente vê os políticos brigando não necessariamente é uma guerra a guerra ela surge por exemplo quando você tem a impossibilidade do diálogo não tem mais diálogo quando não tem mais diplomacia e diálogo aí a gente vai para o confronto armado os países podem ir para o confronto armado e podem decidir as suas as suas rinchas através de uma guerra ninguém deseja isso a princípio porém a guerra pode acontecer mas não necessariamente que uma determinada guerra tenha que acontecer por isso existe a diplomacia por isso que existe os direitos humanos por isso que existe a organização das nações unidas é para evitar que guerras desnecessárias aconteçam mas nem sempre a gente consegue evitar todas as guerras mas que as guerras vão acontecer infelizmente elas vão que a morte é necessária e universal isso é certo agora que a nossa geração viva uma guerra isso não é necessário mas que ainda vão acontecer guerras no mundo isso é necessário é universal porque a história humana tem mostrado isso a realidade tem mostrado isso para nós agora tem coisas que podem ou não acontecer não quer dizer que a razão não olha para o acaso mas ela entende que o acaso é um caso particular é uma situação específica e a razão ela está preocupada por exemplo em resolver outras perguntas por exemplo por que existe a guerra por que existe a morte para onde vamos depois da morte então a filosofia vai se preocupar com isso e depois a ciência vai estudar essas outras coisas também e aí por último eu queria diferenciar para vocês dois tipos de razão que é a razão intuitiva e a razão discursiva ou o próprio raciocínio a filosofia distingue essas modalidades de atividade racional entre essa razão subjetiva que é a intuitiva e a razão discursiva então vamos começar pela razão intuitiva as duas são razão só que elas funcionam de uma forma um pouco diferente vem do ato intuitus consiste num único ato de espírito de que uma só vez capta inteira e completamente o objeto pode ser empírica ou intelectual sabe quando a gente tem a percepção que a gente captou compreendeu alguma coisa de uma vez só como se a gente quando a gente olha para um mapa e a gente já entende o caminho que a gente tem que fazer quando a gente lê uma mensagem e já entendeu todo o contexto dela isso é o que a gente pode chamar ou dar um exemplo de uma razão intuitiva é quando a gente consegue numa tacada só compreender um objeto ou algo que se apresenta para nós isso pode ser através dos nossos órgãos do sentido que é a parte empírica pode ser através do que a gente lê pode ser através do que a gente ouve do que nós vemos das nossas experiências táteis da observação mas pode ser também através da nossa capacidade intelectual só através do pensamento a gente pode chegar a intuições que é olhar para uma situação e já entendê-la completamente eu não vou dizer que isso é raro mas o caminho que a ciência e a filosofia geralmente seguem é esse segundo caminho que é chamado da razão discursiva ou um caminho do raciocínio que nesse caso a pessoa percorre uma realidade ou um objeto para chegar a conhecê-lo o que isso significa? que ela realiza vários atos de conhecimento até conseguir captá-lo chega o objeto passando por etapas sucessivas de conhecimento realizando esforços sucessivos de aproximação para chegar ao conceito ou a definição do objeto pode se constituir sem dedução indução ou abdução deixa eu dar exemplos eu posso pensar o seguinte deixa eu ver aqui um exemplo da razão qual que é o exemplo? a razão intuitiva você olha para o todo e já consegue compreender a razão a razão discursiva é quando você olha para as pequenas coisas e aos poucos você vai chegando a um conhecimento maior é como se a parte intuitiva você olha para o todo é como se você olhasse para o quadro geral e aí você entendeu tudo na arte isso é muito comum na arte o artista passa uma imagem do todo a ideia de arte dele você vê aquela imagem e você já entende o que o artista já tiveram essa essa sensação quando vocês não precisa ser um filme é uma coisa assim que te dá uma imagem e você já olha aquela imagem e você já entende o que a pessoa quis te passar não sei se vocês já tiveram essa experiência mas tentem fazer isso em algum momento vejam obras de artes tem tanta coisa legal contemporânea é um exemplo você você percebe eu entendi o que o cara quis me passar só através do todo agora o que seria a razão discursiva a partir da dedução a dedução é quando eu vou vendo situações específicas e vou chegando a compreensões a respeito do todo por exemplo vamos voltar para a galinha eu olho e observo os passos aí aqui perto de onde eu moro tem os dentivis tem os sabiás aparecem umas maritacas aqui super silenciosas mentira aqui parece esses passarinhos tudo aqui aí eu observo o dentivis é um pássaro ele voa e canta o sabiá é um pássaro ele tem penas voa e canta como o dentivis a maritaca não sei se dá para falar que ela canta né mas a suvia né mas mas ela emite sons tem penas e voa foi a galinha né a galinha ela tem penas ela emite sons mas não voa tá qual conclusão que eu posso fazer sobre os pássaros aí eu descubro que existe o pinguim que é um pássaro que é uma ave que tem uma uma emite sons não muitos mas emite algum som que tem penas mas não voa pelo contrário nada faz outra coisa então por dedução olhando cada cada caso eu observei que eu posso assim olha as características em comum das aves é que todas emitem sons todas tem penas as aves tem as as aves tem asas e emitem sons porém nem todas as aves voam algumas inclusive nadam por exemplo a galinha que não voa e o pinguim que nada esse conhecimento que eu fiz com vocês aqui que obviamente vocês já sabiam mas é um conhecimento de dedução vocês podem fazer com algum assunto que vocês não conhecem e por dedução observando situações específicas vocês chegam ao conhecimento do todo e qual que seria a indução a indução é quando eu já tenho conhecimento a respeito do todo e eu quero agora conhecer especificamente o que acontece poxa eu conheço que todas as aves tem penas todas as aves emitem sons e todas as aves tem asas e são bíperes então eu não sei se as aves da Indonésia tem as mesmas características então eu vou verificar se as aves da Indonésia tem as mesmas características aí eu vou lá e verifico se isso é verdade ou não ou se elas tem características diferentes das aves que já se conhecem isso é um exemplo de indução é quando eu pego uma ideia geral que passou pelos crivos da razão e procuro comprovar se aquela ideia aquela aquela minha hipótese a minha tese ela de fato é verdadeira e aí a gente tem um terceiro exemplo e último de razão que é a abdução que ela não é tão comum a abdução sabe onde é que a gente vê? a gente vê nos seriados dos romances policiais nos seriados policiais por exemplo o Law and Order o Monk Adrian Monk o House o médico Sherlock Holmes nos romances policiais da Agatha Christie sabe quando vocês assistem aquele filme aquela série que vocês ficam observando quer um exemplo de abdução? o Silêncio dos Inocentes ai professor só o filme velho é desculpa o Seven os Sete Pecados Capitais por que que são exemplos de abdução? é o pensamento do detetive ele vai estudar aquele caso específico ele pode até olhar por indução o que geralmente acontece em casos daqueles tipos de crime só que ele vai observar aquele caso pelo próprio caso e ele vai pegando as pistas e ele vai como se fosse um quebra-cabeça ele vai pegando essas peças e vai juntando até ele ter uma imagem é como se esse elefante aqui do meu quadro eu tenha uma pecinha aqui do cano ai daqui a pouco eu acho outra ai depois eu acho outra até que eu consigo ter uma compreensão opa eu vi um rabo aqui e vi uma pata enorme pode ser um elefante e ai eu vou procurar comprovar se é um elefante ou não isso é abdução é muito interessante quando a gente vê esses programas policiais porque a gente nunca sabe onde vai dar né se vocês não sei se vocês gostam mas você fala assim caramba eu gosto porque eu não sei onde vai dar não sei o que vai acontecer e depois no final você fala caraca eu achei que era ele mesmo que era ela ou nem pensei que era aquela pessoa por quê? porque essa coisa de que o caso ele vai se explicando a partir das próprias pistas que o caso nos dá isso é muito bacana isso é muito interessante mas na ciência a gente usa muitas poucas vezes a abdução a gente vai usar muitas vezes em estúdio de caso sei lá uma psicopatologia única que não tem nenhum registro na história aí é abdução então lá no começo pode ser que Freud usou abdução usou indução dedução mas pra gente a gente vai acabar usando mais dedução e indução na nossa razão científica e a abdução é muito raro a gente utilizar mas acontece se vocês quiserem ver utilizem os seus streamings aí e assistam as séries que vocês vão ver que tem muita abdução nessas séries policiais bom então por hoje a gente termina o assunto do pensamento mítico pro pensamento filosófico a gente fez uma longa jornada semana que vem a gente vai dar um salto histórico absurdo e vamos pra o começo da modernidade o surgimento da ciência então a gente vai falar de renascimento a gente vai falar do final da época medieval e qual que era o contexto pra surgir então a ciência por que a ciência não surgiu na Grécia Antiga e foi surgir só na modernidade tem uma explicação histórica tem um porquê disso que é acontecido é mas é isso aí eu queria ouvir vocês eu acho que alguém ia falar e aí eu não parei de falar eu queria ouvir vocês pra poder liberá-los pra gente começar aí nosso final de semana a Stephanie indicou aqui o mentalista o mensalista? ah não o mentalista eu falei o mensalista foi o meu corretor que que deu pau ele corrige sozinho mas é o mentalista é um pouco antigo encontra no Globoplay tá legal não assisti mas eu vou procurar saber mas é interessante porque é isso né é o pensamento do detetive é como se ele tivesse um quebra-cabeça que ele vai encontrando as peças em lugares aleatórios né então eu vou descobrir quer um exemplo onde tem muito pensamento de abdução ah professor é muito caro não vou não gosto claro que o plano vai mas é só pra dar um exemplo eu também não fui é só pra dar um exemplo aquele Escape 60 já viram? tem alguns lugares em São Paulo que você vai pro lugar aí você e seus amigos ficam trancados num num cenário e que aí pra vocês descobrirem como sair desse lugar vocês tem que é desvendar as pistas que tem no próprio lugar é um jogo é um jogo que veio da Europa dos Estados Unidos e que deu uma nossa deu uma febre hoje ele deu uma caída assim mas é muito pensamento de abdução e é interessante porque tem pessoas que se dão muito bem com abdução e tem pessoas que não conseguem muito bem porque a gente não treina muito abdução né mas abdução é um raciocínio muito interessante e você foi Charlene? então é isso que eu tô dizendo é difícil porque a gente não tá acostumado a treinar abdução né pra gente ver lá o House o o Law and Order eu acredito que o mentalista você fica achando que o cara que ele ou ela são gênios né nossa e não é porque ele tem um pensamento da abdução muito treinado então ele consegue juntar peças do quebra-cabeça com muita facilidade façam isso tentem montar um quebra-cabeça vocês vão treinar abdução bastante bom é isso ah lembrando uma coisa importante hoje é o último dia pra vocês postarem o trabalho e lembrem que vocês podem até postar até o dia nove até semana que vem porém quem postar depois de hoje vai perder a pontuação da pontualidade lembrem que eu pontuei a pontualidade lá então quem não fez o trabalho infelizmente você tem duas horas e quinze pra fazer e se você quiser fazer pra ganhar o valor da pontualidade só que pode ser que você perca nas outros critérios né porque aí você não teve tempo de pensar mas pra ter a pontuação é bem possível né Sabrina mas pra ter a pontuação total tem que postar hoje quem postar a partir é leva tempo pra fazer não tem jeito pensar é difícil gente pensar cansa então pra ter a pontuação total tem que postar hoje ah professor entrar em consenso também é difícil mas esse então por isso que tem uma pontuação pro trabalho em equipe se vocês conseguirem entregar o trabalho é porque vocês acharam algum acordo algum consenso então precisa ser pontuado também isso tudo leva ponto então inclusive a pontualidade então faço voto que vocês conseguirem entregar o trabalho se de repente alguém não conseguir entregar fica aberto até o dia 9 mas perde a pontuação da pontualidade tá bom dúvidas perguntas sobre o trabalho perguntas sobre a aula que é aqui comentários agora é com vocês a gente tem ainda uns 5 minutinhos professora tem uma para quem puder assistir realmente o web opa o meu pode falar pode falar pode falar Mirela é coisa boba pode falar então professor eu tenho uma pergunta acredito eu não sei eu posso estar errada que esse pensamento de abdução a gente consegue encontrar em jogos também né que relaciona o raciocínio lógico ou não sim nos jogos de tabuleiro por exemplo um exemplo pode falar um exemplo é porque recentemente a gente fez um trabalho relacionado a jogos né e o meu grupo é o jogo detetive de tabuleiro aí eu consegui correlacionar essa questão do pensamento de abdução nesse jogo nesse jogo vai acreditar sim total né porque é isso né o detetive é ele envolve outras coisas né ele envolve um pouco de uma razão intuitiva né aquela coisa de você observar os outros jogadores e ter essa questão empírica né de sensorial de olhar de escutar de perceber as expressões não verbais né mas tem também o pensamento da abdução porque tem a ver com esses seriados que eu exemplifiquei né são seriados policiais e de detetive né então o pensamento da abdução é isso mesmo você vai juntando as pecinhas até que você fala cara é isso e aí você vai lá e tenta confirmar a sua tese ou você ganha ou você se ferra na hora que você começou a explicar o pensamento de abdução eu já consegui correlacionar aí com jogos também né não só em seriados mas também em jogos principalmente de tabuleiro né que envolve raciocínio a lógica a estratégia né total total war um monte de jogos dá pra gente encontrar a abdução mas dependendo do jogo ele vai usar também a intuição a dedução a indução né mas a abdução no defetive com certeza é bem forte professor já que você falou de dedução a abdução também tem dedução ou não? não porque assim a dedução você parte de observações de casos específicos então por exemplo eu dei o exemplo da por exemplo do exemplo é ótimo né vamos lá por exemplo eu dei o exemplo das aves né ah observei aqui o dente vi ele tem as características a maritaca o sabiá é e quando tá calor eles são tão barilhentos mas é mas tem que agradecer né porque são tem que ser grato porque os bichinhos né são tão tão maravilhosos né mas no sábado de manhã é difícil mas tudo bem é e aí eu vou observar a galinha e o pinguim então eu observando cada um dessas aves cada uma dessas aves cada um desses animais eu vou chegar a alguma conclusão maior sobre todas as aves é bom todas as aves são bípedes tem asas e todas as aves podem emitir som mas nem todas as aves voam e algumas aves sabem nadar isso é dedução a abdução é como se eu tivesse um quebra-cabeça de um caso específico nossa apareceu aqui uma ave só que a gente só tem a pena dela opa não sei como é que a gente vai chegar nessa ave do todo mas vamos seguir as pistas então eu vou achar a pena aí eu vou comparar aí eu vou fazer um percurso que vai ser muito único para chegar a saber quem é aquela ave através da sua própria pena então esse é um pensamento de abdução então são coisas diferentes mas que eu posso é em momentos diferentes usar essas duas formas de pensamento depois que eu tiver pela abdução descoberto quem é essa ave eu posso usar a dedução para chegar a uma compreensão maior sobre todas as aves entendeu não é que uma exclui a outra elas podem se ajudar mas elas são diferentes compreendi então eu estava achando que pareciam a mesma coisa mas está claro que é separado mas em alguns momentos funcionam juntos sim você pode usar as duas a seu favor mas tem que entender que são formas de é como se fosse assim receita de bolo não adianta pegar uma receita de torta salgada e querer no final uma torta doce entende? porque os ingredientes não são os mesmos os passos são diferentes é a mesma cor dadas as proporções ele é meio tosco mas dadas as proporções é isso não dá para eu querer chegar a a um resultado que é próprio da abdução usando a dedução por isso eu tenho que saber quando cada método é mais indicado quando eu tenho vários exemplos e eu quero chegar a um conhecimento maior eu uso a dedução quando eu quero estudar um caso específico que é meio misterioso ninguém entende muito bem tem poucas evidências se eu quiser entender eu tenho que seguir por exemplo o caminho da abdução e se eu já tenho uma ideia geral e quero entender aquele caso específico eu posso usar a razão da indução que é quando eu tenho uma ideia geral bom, os pássaros tem essa característica portanto eu vou procurar essas características nessa espécie que eu estou estudando e isso a gente pode usar para psicologia para psicopatologia para casos clínicos também então a gente usa também esses pensamentos na ciência o que mais professor só para me ver se eu entendi a questão das leis do pensamento de identidade o princípio da não contradição vem um exemplo aqui aleatoriamente na minha cabeça mas eu não sei se está certo ou está errado mas só para ver por exemplo a blusa tem manga longa a blusa não tem manga longa aí eu entendi nem todas as blusas tem manga longa certo? sim é referente a manga a gente não está se referindo é a manga esquerda ou é a manga direita da blusa esse exemplo entraria nesse segmento entra porque vamos fazer esse exemplo então aí vamos dizer assim ah eu confesso que eu tenho essa dúvida o que é blusa? eu falo assim ah quando a gente saía hoje em dia foi o que? dois, três anos que a gente está em quarentena mas na época que a gente podia sair com mais liberdade assim e tal antes da pandemia eu ia acompanhar a minha esposa para fazer compras ela falou assim olha, vê se você encontra uma blusinha branca ah é? uma blusinha branca? manga curta ou manga longa? ah manga curta aí eu chegava com a blusinha ela falou não, isso aqui não é uma blusinha isso aqui é uma camiseta entende? então assim ou ela falou assim tipo, não isso aqui não é uma blusinha você errou isso aqui é uma camisa pô, você não sabe o que é uma blusinha? pelo jeito não então talvez Mirrela o caminho é identificar pela dedução pegando vários exemplos qual a noção total de uma blusa então assim bom identidade A é A então para chegar nesse blusa é blusa a blusa é o que é você tem que então entender que nem todas as blusas tem manga comprida algumas tem manga curta algumas tem uma manga comprida e uma manga curta mas elas tem outras características que fazem com que essa blusa possa ser chamada de blusa e não blusa não, essa blusa aqui é uma não blusa então ela 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 não tem como ser duas ser uma coisa e ao mesmo tempo não ser aquela coisa ela é o que é então se eu conseguir imaginar que aquela blusinha pode ser uma não blusa na minha perspectiva ou no de alguém é porque talvez eu não tenha feito uma não tenha seguido bem o princípio da identidade então o princípio da identidade ele caminha junto com o da não contrariedade primeiro a gente define bem a identidade do assunto o que a gente quer pesquisar entender pensar e depois a gente submete a não contrariedade poxa então esse esse vestuário é uma blusa existem muitas blusas de várias formas mas esta com certeza é uma blusa ela não pode não ser uma blusa então eu consigo passar pelo princípio da identidade pelo princípio da não contrariedade e aí eu posso ir para os próximos passos tá entendi ficou bem mais claro mas então esse exemplo ali entra minha dúvida será que vai entrar será que não entra era para ver se a gente realmente essa questão das três leis que são três leis três leis clássicas do pensamento são quatro essa é a primeira da identidade a segunda da não contrariedade a terceira é do do terceiro excluído e o quarto princípio é o princípio da razão da razão possível né da razão possível eu sempre falo errado da razão suficiente da razão suficiente da razão suficiente porque a razão suficiente é essa razão que é essa conclusão por exemplo todas as pessoas a que a morte é uma razão universal e necessária então ela é a razão suficiente então todos os seres biológicos em algum momento vão morrer não se sabe como quando nem do que mas vão por quê porque a gente passou por todos sem perceber a gente passa por todos os princípios da princípio da identidade do princípio da não contrariedade e do princípio do terceiro excluído ou as pessoas vivem ou as pessoas morrem não tem uma terceira opção só que evidentemente esse é um assunto muito complexo que a filosofia não dá conta da questão da morte totalmente por isso que a gente vai ter as disciplinas de bioética porque quem diz quando a morte acontece e aquelas pessoas que estão no estado vegetativo que elas tem batimentos mas ao mesmo tempo elas não conseguem mais interagir vivem sob a necessidade de um de instrumentos tecnológicos e artificiais então a ciência ela responde até certo ponto e a filosofia também ela vai se perguntar sobre isso mas não quer dizer que a gente vai chegar a um conhecimento necessariamente absoluto a partir da da razão a gente vai chegar a uma razão suficiente a uma razão que dê alguma explicação mas não que essa explicação vai ser a última e final entende? é mais nesse sentido mas que esses quatro passos são clássicos e a gente deve treinar seguidos aí pra pra gente se habituar a fazer um conhecimento que não seja nem do senso comum nem crenças e nem de opinião tá bom? acho que que a gente pode ficar por aqui se tudo bem pra vocês acho que a gente já já se estendeu bastante e desejar pra vocês um bom final de semana que vocês se cuidem e se hidratem porque tá um calor danado boa noite professor obrigado pela aula bom final de semana pra você pra você também querida obrigado obrigado professor boa noite vou ter que assistir porque tive um problema cheguei atrasado vou assistir gravado agora o começo beleza então tranquilo bom final de semana